Olá, hoje eu estou aqui na Biblioteca Municipal, o professor Elísio Pacheco Paes trazendo um exemplar do meu livro Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades para deixar aqui, para que os visitantes e leitores ou leitoras que venham à biblioteca possam conferir essas qualidades e fazer esse resgate das qualidades que estão adormecidas dentro de cada um de nós, ok? Eu vou entrar aqui para falar com a Dona Hilda que já deve estar aqui dentro com certeza. Deixa eu entrar, gente, a biblioteca, olha vocês vão conhecer aqui em Iguaba Grande, a biblioteca municipal aqui, olha aqui, já tá aqui Dona Hilda, olha aqui. Tudo bom, Dona Hilda? Um prazer? Prazer. Eu vim trazer um presente. Olha! O meu livro Qualidades Adormecidas, Dona Hilda, que me ajudou a fazer a pista catalográfica, não é, Dona Hilda? Ah, mas eu tive o maior prazer, o que a gente não faz, né? A nossa Andréia, jornalista, escritora, entre outras facetas também, não é? Isso aí é maravilhoso, nossa amiga. Muito obrigada, Dona Hilda. Então agora eu tô deixando esse, mais um exemplar. Tem outro aqui, não tem? Então, temos uma grande novidade agora, né? Vindo aqui pra cá, olha só a novidade, Andréia. Nós temos agora os livros recém-chegados. Olha que lindo, gente! Bibliotecando novidades no nosso acervo. Olha isso, já tinha ali um Qualidades Adormecidas, olha. Já tá registrado. Olha só. Olha aqui, já tá ali, olha. Já pronto para os leitores levarem. Então, olha, tá querendo resgatar, fazer essas qualidades que estão aí adormecidas, trazer, despertar todas elas, não é isso, Dona Hilda? É só vir aqui na biblioteca que vocês conseguem fazer essa leitura. Como é que faz, Dona Hilda, para as pessoas fazerem, levar ou pegar um livro aqui na biblioteca? Isso. Olha, são coisas básicas, né? São documentos, assim, super simples, é só a identidade, duas fotos, três por quatro. Por quê? Porque vai ter o cadastro, vai ter uma foto e a outra vai ter uma carteirinha que serve, inclusive, para o estudante, enfim, a família levar para o cinema. Então, precisa levar, né, ter um comprovante de residência e já poderá levar até três livros para casa. Olha! Para toda a família, porque nós somos a... A nossa biblioteca é a Biblioteca Municipal de Iguabagrante para toda a família iguabense e para os nossos vizinhos também, né? Araruama, São Pedro, Caboclo, né? Então, que beleza, gente. Quer visitar a Biblioteca Municipal e conhecer todo esse acervo, inclusive a Pinacoteca que tá aqui atrás. Olha que coisa bonita. Diversas obras de arte que vocês podem visualizar aqui, olha. Eu dei até um movimento para vocês ficarem se sentindo mais ainda no momento artístico aqui. Olha que legal! Que passeio é esse que você faz aqui na Biblioteca, olha. E você pode levar também para casa, não pode não? Pode levar também, sim. Então, vamos alimentar o nosso cérebro, né? Com certeza, sempre nos aculturando, né? E para nós eu fico muito feliz de ter você, André. Porque nunca virem com uma visita, e sim o hábito, porque você é muito importante para nós aqui. A sua cultura, a sua dedicação, agora escritora, isso é brilhante, né? Nós estamos falando a mesma língua, de literatura. Muito obrigado. Muito obrigada, Ana Hilda. Eu tenho um carinho enorme por essa pessoa que tá aqui, viu, gente? Ela sempre tá aqui disposta a oferecer todo o conhecimento para dividir com cada um de nós. Então, venham aqui, façam uma visita na Biblioteca Municipal de Gaba Grande, fica aqui próximo da rodovia. Na verdade, fica de frente para a rodovia Amaral Peixoto, no prédio da SEMES, aqui na altura do quilômetro 19, não é isso? Eu acho que é dizer... Isso, é dizer... Ao lado da Câmara Municipal. Não tem erro, gente. Passa aqui. Qual é o horário de funcionamento, Ana Hilda? Então, a partir das 8 horas, nós paramos até meio-dia, paramos um pouquinho para o almoço e voltamos, retornamos às 13h30 até às 17h. Olha aí. Eu quero agradecer, então, além do meu nome, em nome da minha equipe linda, brilhante, professora Maria Amélia, professora Maria Luíza, professor Cláudia e a Fabiane, que é a nossa amiga e sempre nos ajudando aqui e colaboradora da Biblioteca. Isso que é bom. E acima de tudo, de Deus, que está sempre aqui permitindo que flua toda essa nossa literatura, o nosso conhecimento. Perfeito, gente. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço e honrada com a sua presença. Olha que chique, gente. Eu estou me sentindo chique, porque eu já fui homenageada aqui como na época do Dia do Escritor e com o meu livro no ano retrasado. Foi no ano retrasado. Fiquei muito feliz. Foi na época que eu lancei. Eu lancei o meu livro em 2017 ou 16. 17. Com o João Gabriel. Em 2018, nós fizemos aqui o Dia do Escritor. Não foi isso? E hoje eu estou aqui doando mais um exemplar para a Biblioteca para que vocês possam ter conhecimento dessa obra. Meu primeiro livro publicado e já fez surpresa por aí, tá, Dona Hilda? Se Deus quiser, outros mais virão. Estaremos aqui para aproveitar essa literatura maravilhosa. Muito obrigada. Infantos juvenil e infantil. Vem aí, Aninha, Robertinha e as Pipocas. Então não percam, tá? Queremos que o lançamento seja aqui, se Deus quiser. Vamos conseguir fazer isso, então. Tá pronto. Beijo, gente. Vem pra cá. Vem aí, Aninha.